Tua boca de sorriso primaveril convida-me a conhecer-te E eu assim, amante das flores, das cores, da beleza Me rendo, me entrego e deixo-me ir E seguindo o caminho, suspiro os rumos perdidos Coração acelera e quase caio em devaneios de desejos sublimes Tua boca de sorriso primaveril é um abismo que finda Cada vez que lembranças tuas insistem em acenar Eu comecei muito nova escrevendo poesia Na verdade eu comecei escrevendo poesia aos 12 anos de idade Depois eu fiz uma mobilização inteira da cidade que eu nasci Que é uma cidade chamada Guanhães, que fica no interior de Minas Vendendo rifas para publicar o meu primeiro livro E publiquei meu primeiro livro, Dormindo com Lágrimas, Sonhando com Flores Aos 17 anos, em seguida eu mudei para Belo Horizonte Continuei na caminhada literária, sempre gostei muito de declamar E publiquei meu segundo livro, O Identidade da Alma Que hoje está na terceira edição E são mais de 9 mil exemplares vendidos O projeto tem o objetivo de levar a poesia De compartilhar o conhecimento da poesia e da literatura com os alunos Para isso nós temos oficinas de criação literária, oficina de dramatização dos textos literários Nós temos a oficina de comunicação e fotografia Que é para que os alunos mesmos façam essa cobertura colaborativa do projeto E digo, as impressões que eles estão tendo do projeto Tem os varais de poesia, os saraus que nós vamos fazer também E a cada mês os alunos da escola vão estudar sobre um poeta brasileiro E a cada mês e a cada mês